Fala, violeiros, beleza? Marlon Christian, professor de viola. Na aula de hoje eu vou passar para vocês Tocando em Frente do Almir Sater, uma música muito bonita, ela é uma guarânia. No tom original é dó, porém eu fiz em si, porque teria que usar o capotrache, aquela abraçadeira na primeira casa, e eu não quis usar. E se você quiser a cifra, está disponível no canal do Telegram, tem o link aí embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho também o e-book, que eu já falei com vocês em vários vídeos, né? Vou deixar o contato aqui do WhatsApp para você poder entrar em contato comigo, que se você quiser ele físico, eu tenho ele físico e ele digital. Vou pegar aqui o físico para vocês verem, tem um aqui, ó. São 170 páginas, tudo em impressão colorida, tem a parte de escala duetada, escala diatônica, que é o índice, está vendo? Tem um material bem legal, história da viola, as partes do instrumento, a cumuleta ablatura, escalas, tantas escalas diatônicas como as escalas em duetos. A história dos ritmos, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Campo harmônico, condicionar de acorde, aqui a história e execução dos ritmos e 70 músicas para você aprender. Tem ele digital, o link da Hotmart está na descrição do vídeo, e tem ele também físico, você pode entrar em contato comigo que eu envie para você, ok? Eu também estou com um curso em vídeo, que vai sair na próxima semana, e está acontecendo um pré-lançamento. Se você entrar em contato comigo no WhatsApp, ainda eu consigo te encaixar no pré-lançamento, que é só para contatos do WhatsApp. E tem um preço promocional para esse pré-lançamento, um curso bem completo. Tem de tudo nesse curso, formação de escala, formação de acorde, campo harmônico, como mudar uma música de tom, muito exercício, muita escala e muita música. Tem um bônus lá de 50 aulas de músicas diferentes para você estar tendo repertório no instrumento. Sem contar que tem ritmo, teoria musical, tem bastante coisa. E está organizado de uma forma que se você seguir a forma que está lá, você pode não tocar nada de viola que você consegue tocar, entendeu? E tem um suporte direto comigo também. Também não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, é muito importante para o YouTube entender que está tendo relevância. Comenta aí, fala o que vocês estão achando das aulas, beleza? E vamos para a música. E vamos para a música. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei. Não sei, ou nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Peço que cumprir a vida, seja simplesmente, compreender as marchas e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiadeiro, eu vou com tantos dias, pela longa estrada, eu vou. Estrada, eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder sorrir, é preciso a chuva para poder sorrir, é preciso a chuva para poder sorrir, é preciso a chuva para poder sorrir. Tocando em frente Tocando em frente é uma Guarani do Almir Sater, uma música muito bonita. A afinação que ele usa pra tocar essa música não é a afinação que a gente tá usando aqui, é a afinação ri abaixo, que é em sol maior. Ele usa um capotraste, se eu não me engano, na quarta ou na quinta casa, não tô lembrado. Porém eu fiz uma adaptação pro Cebolão em Mi, então vamos começar pelo solo, depois vou passar o acompanhamento pra vocês. Então o solo começa aqui ó, a gente começa no quinto par solto, casa 2, casa 4, casa 5, tudo no quinto par. Agora o quarto par a gente vai tocar, casa 2 com o dedo 1, terceiro par, casa 3 com o dedo 2, duas vezes. A gente vai montar o dueto, mantém aqui o dedo 3, coloca o dedo 3 na casa 4, no segundo par. E a gente vai tocar com o dedo indicador pra baixo aqui, dessa forma. Então ficou assim ó, lento. Observe que fica montado aqui o acorde de Si maior, poderia tirar o dedo, mas posso deixar os dedos presos. Beleza? Agora a próxima frase do solo começa aqui na casa 5, no quinto par, com o dedo 3. Depois casa 4 com o dedo 2, eu vou deixar esse dedo 2 preso. E toco a casa 4 com o dedo 3, porém no quarto par. Casa 3 com o dedo 1 aqui no terceiro par, montando como se fosse um acorde. Agora eu vou pegar e tocar com o dedo indicador de novo, o terceiro par e a corda solta. Desse jeito ó. Entendeu? Então o segundo par solto e a nota 3, só que eu deixo o desenho formado, só que eu toco só esses dois aqui, esse dueto. Que é o 0 e o 3, na realidade é a mesma nota né. Ok? Agora a terceira frase da música, a gente começa aqui no quarto par. Casa 2, solto. Casa 2 de novo. Casa 3 no terceiro par, 3 vezes. Aí a gente finaliza fazendo isso daqui ó. Mantenha esse dueto. 2, 3, 2, 3. Ou seja, 2 no quarto par, 3 no terceiro par, 2 no quarto par, 3 no terceiro par. Só que ele faz isso com um volume um pouco menor aqui ó. Só pra preencher, pra não ficar um buraco. Beleza? Então a primeira parte do solo eu vou tocar ela toda pra vocês verem ó. Beleza? Agora começa de novo a mesma coisa, a gente repete aquela primeira frase. Ó. A segunda frase a gente repete ela de novo. Agora a terceira frase vai mudar, a gente não vai fazer mais aquela terceira frase. Vai ser assim agora ó. 2 no quarto par. Solto. 2 no terceiro par. E o pedal, ou seja, eu vou puxar com o dedo indicador o segundo par. Aí eu vou montar esses, deixar esses dois dedos presos aqui ó. Aí eu toco duas vezes o quarto par na casa 2. Terceiro par, casa 2. Pedal. Quarto par, casa 2. Terceiro par, casa 2. Pedal. Agora eu vou pegar esse dele que ia andar pra frente. Vai ficar assim ó. 2, 3, 2. Beleza? Então essa frase toda, bem lenta pra você entender, ficou assim ó. Beleza? 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 Casa 2, no segundo par e faz um rameron, um ligado aqui pra casa 4 ó. Aí toca o 5, espera um pouquinho. Dois toques na casa 4, tudo no segundo par. Dois toques na casa 2. Solto. Aí vai tocar o terceiro, segundo e primeiro par solto. Beleza? Então ficou assim essa frase ó. Ok? A próxima frase a gente vai fazer um dueto aqui ó. 2 e 4. Escorregando pro 4 e 5 ó. Toca duas vezes o 4 e 5 agora. 2 e 4 duas vezes. 0 e 2 duas vezes. Solto. O primeiro e o segundo par. Aí toca solto. Terceiro, segundo, primeiro par. Então ficou assim ó. Agora só falta o final do solo. Aí depois eu vou fazer lento pra vocês verem. A gente vai pegar aqui a casa 4, escorregar até a casa 9. Toca o dueto embaixo, o 7 com o dedo indicador. Repete o 9. Agora vamos pro dueto aqui ó. 7 e 6. Toca o 7. O 6 com o indicador. Repete o 7 no segundo par com a dedeira. A mesma coisa que no 4 e 5 ó. Então eu toco o 5 no segundo par. 4 com o indicador. Toca com o dedeira de novo o 5. Agora eu pego o 2 e o 4 e toco. O 4 e o 2 em sequência. Finalizou. Agora eu vou repetir essa frase ó. Lento pra você fazer junto ó. Beleza? Só tem agora a subidinha pra entrar na parte cantada. Que a gente pega esse dueto invertido aqui ó. Terceiro par casa 3. Quarto par casa 4. 5 e 5. 7 e 7. E já cai no fácil também. Que é o primeiro acorde da música. Beleza? Então vou fazer o solo todo lento pra você tocar junto ó. O primeiro acorde da música. Amém. 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 Vamos agora para o ritmo da música. Então essa música é um compasso alternário 3x4. Ela é uma Guarânia, porém o Almir Satta executa ela com o dedilhado. Não é errado tocar ela na Guarânia. Tipo... Dá para tocar normalmente em cima das Guarânia que eu já ensinei para vocês. Que é rasqueada aberta, abrindo a ponta do dedo, para cima com a ponta da dedeira só pegando as cordas de baixo. Ponta de dedo nas cordas graves. Ponta de dedo nas cordas de baixo. E toca tudo. Ó, isso é a Guarânia. Pode ser dessa forma. Porém a gente vai fazer, para fazer o mais próximo do que ele toca, a gente vai tocar no dedilhado. Que ele toca lá com o dedilhado. O dedilhado é uma técnica que a gente vai usar o polegar, o dedo indicador, o médio e o anelar para estar tocando as notas. No caso, o indicador, o médio e o anelar, ele vai tocar os três pares de baixo. O indicador sempre toca o terceiro, o médio sempre toca o segundo e o anelar sempre toca o primeiro. E a dedeira, que seria o polegar, ela pode alternar entre o quinto par e o quarto par. Essa música, por exemplo, vou mostrar para vocês os acordes para a gente entender o dedilhado. Seria o Si, o Fá sustenido, o Mi e o Dó sustenido menor. Quando eu vou fazer o dedilhado em cima do Si, que é esse desenho aqui que está aparecendo aí para vocês, o polegar, que é a dedeira, vai tocar o quinto par. O indicador toca o terceiro, o médio toca o segundo, o anelar toca o primeiro. O Mi, o polegar é no quarto. O Fá sustenido, o polegar também é no quarto. E o Dó sustenido menor, o polegar também é no quinto. Os três dedos de baixo não mudam. Então a gente vai treinar em cima do Mi o dedilhado. Como que vai ser o dedilhado dessa música? Ele é bem fácil. O dedilhado você tem que puxar para cima. O movimento tem que ser assim, pegando de lado para vocês entenderem. Não pode ser esse movimento de lado, o dedo não pode estar tombado, você tem que estar puxando para cima. Então o dedilhado vai ser esse padrão aqui o tempo todo da música. Polegar, dedeira, no caso o quarto par, que a corda solta é o Mi. Puxa o indicador para cima. Médio no segundo par. Anelar no primeiro. Médio no segundo. Indicador no terceiro. Aí a gente vai repetir esse movimento até ele ficar natural. Polegar, indicador no terceiro. Médio no segundo. Anelar no primeiro. Médio no segundo. Indicador no primeiro. P, I, M, A, M, I. Faz isso aqui até ficar natural esse movimento. Não posso tocar de lado assim. É puxando para cima. Fica muito atento a essa postura da mão. Beleza? Se eu preciso colocar o metrônimo, vai devagarzinho. Ok? Então vamos lá. Eu vou tocar o primeiro verso e o refrão. E vou fazer as frases. Depois eu vou mostrar para vocês como faz a frase. Assim que a gente finaliza o solo, a gente começa no fastanido, que é essa pestana. E a dedeira, no caso, faça-lhe no dedilhado, é no quarto par. Então vamos lá. Dedilhado. Faça-lhe duas vezes. Ando devagar. O que? Mi duas vezes. O sensores. O si duas vezes. Chorei demais. Na segunda a gente faz a frase. Hoje me faça-lhe duas vezes. Mais feliz. Quem se ame duas vezes. Só levo a certeza. O si duas vezes. Eu sei. Faça-lhe duas vezes. Mi. Uma vez. Dó, senente menor uma vez. Mi uma vez. Dó, senente menor uma vez. E si duas vezes. Mi. Dó, senente menor. Si. Mi. Dó, senente menor. E si. Si três vezes. Agora lá. Começa de novo o próximo verso. Vai ser só isso. Eu vou fazer só cantando. E todos os acordes tirando o Mi. E o Dó, senente menor. Que é uma vez só. O resto é duas vezes o dedilhado neles. Faça-lhe. Se for a batida também é duas vezes a batida. Faça-lhe duas. Faça-lhe duas vezes, ó. Ando devagar porque eu já tive pressa. Mi duas vezes. Sorriso porque já... Si duas vezes. Hoje faça-lhe duas vezes. Forte e mais feliz quem sabe. Só leva a certeza de que muito pouco. Si duas vezes. Ou nada. Sei. Faça-lhe duas vezes. Agora o Mi só uma. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Si. Preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É precisa chuva para florir. Aí começa de novo. Todos os versos são iguais. E os refrão também. É só você seguir a estrutura. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Você pode me chamar no Telegram. A cifra está disponível no canal do Telegram. Se você quiser o e-book também. Ou então o curso. Não deixe de entrar em contato comigo. Que essa semana ainda está tendo pré-lançamento com desconto. A partir da próxima semana. Já não vai ter mais esse pré-lançamento. Valeu. Obrigado.